Fala meus brothers, Johnny aqui, fim de ano chegando e eu quero desejar pra vocês um feliz Natal, cara. Aproveito o máximo com a família, com as pessoas que vocês amam, pra aproveitar essa data que é especial. É uma data, uma família, né? É uma data pra você passar com os entes queridos. Então eu desejo tudo, tudo, tudo de melhor pra vocês. E aproveitando, falar pra vocês o que a gente pensa pro ano que vem no canal e pra falar do aniversário de 5 anos da CoinEx, que vem repleto de presentes pra gente. Então bora lá! Black Squad Royal Road é a nova versão do clássico FPS de tiro em primeira pessoa, agora Play to Earn. Black Squad é um jogo militar de tiro em primeira pessoa totalmente gratuito pra jogar, com elementos autênticos de FPS militar. Você vai jogar pra ganhar FPS, mas é claro, depende da sua capacidade no jogo, então tem que treinar. O game conta com uma variedade de mais de 85 armas realistas, mais de 48 mapas para dominar, mais de 10 personagens para coletar, e mais de 460 skins de personalização. Tem também várias skins de armas através de evidências históricas, uma variedade de modos de jogo como competitivo, demolição, team death map e muito mais. E os efeitos sonoros do Black Squad são bem realistas pra proporcionar um jogo mais emocionante. Se você gostou, o link vai estar na descrição, não deixa de acessar. Esse ano foi um ano maravilhoso aqui no canal, onde eu pude ajudar muita gente e teve fatos maravilhosos. Inclusive um deles me marcou muito, que foi um brother que conseguiu pagar um tratamento com ele, seguindo ali as nossas análises e tudo. Faz parte do nosso grupo do Telegram, inclusive. É t.me barra canal do Johnny. É um grupo do Telegram onde todo mundo pode fazer parte, e a gente não paga nada, a gente fica lá trocando informações e se ajudando. E isso me orgulha muito, sabe, do canal. Eu fico muito feliz, fico muito contente em poder ajudar vocês. Tem a Niswap agora, a gente está investindo na Niswap, está rendendo, está dando bom também. O link vai estar na descrição. E a nossa parcerona, que é a CoinEx, que está fazendo um ano aqui no canal. É sensacional, cara. É sensacional. O contrato vence agora no final do ano. Vamos ver se a gente continua no ano que vem. Mas, olha que bacana, cara. Por que eu gosto da CoinEx? A CoinEx está celebrando o seu quinto aniversário. Vamos dar um high five aqui para eles. Olha lá. Uau! Obrigado pelo high five. Mais um high five. Uau! Mais um high five, mais um high five. Dá mais um. Aí, ó. E aqui tem um total de high five global. Isso é legal. E eles estão vindo com vários eventos que eles fazem, né? Para você poder participar. Máquina do Tempo, Grande Desafio, Trade Board de Futuros. CoinEx, Parará, Turismo, né? Turnes, turnes, turnes. Cinco turnos. Tem um vídeo de celebração que vocês podem ver. E uma coisa legal que eu achei aqui, ó. Realizações da CoinEx. Tudo que ela realizou desde o seu lançamento em 2017. Pessoal, vocês podem participar. É muito fácil. O link da CoinEx vai estar na descrição. E para começar, eu tenho que falar disso aqui, ó. Prova de reserva para garantir a segurança de ativos e construir um sistema de confiança. A gente sabe que a gente está num momento muito complicado, né? Porque a FTX, ela fez muita gente perder dinheiro. E não é a CoinEx. A CoinEx não é assim. A CoinEx investe muito em segurança. Ela pensa muito nos seus clientes para continuar fazendo essas realizações que eles vêm fazendo ao longo dos tempos. E aqui está tudo o que eles estão fazendo, ó. O que é prova de reserva. Tudo bonitinho para que você possa confiar o seu dinheiro na CoinEx. Porque hoje em dia é complicado. Inclusive, quem tem grana em outras corretoras, fica ligado, tá? Fica ligado que tem corretora sendo auditada. E não é o caso da CoinEx, né? Que está tudo às claras. Está tudo bonitinho. E você pode acabar perdendo o seu dinheiro. Então, é bom você deixar o seu dinheiro num lugar que você pode confiar. E o pessoal fala de receita. A CoinEx não tem declaração fiscal. Isso aí cabe de cada um fazer, né? Bom, vamos lá. Os eventos do aniversário da CoinEx de 5 anos. Tem aqui os eventos. Quinto aniversário, evento de NFT de pré-aquecimento da CoinEx. Faça um desejo. Dia 24, quinto aniversário, evento futuro da CoinEx. Evento do Telegram, quinto aniversário da CoinEx. Todos esses links, inclusive do Telegram deles, vai estar na descrição. Aqui, ó. Evento CoinEx NFT, ó. A CoinEx vai lançar 200 NFTs para comemorar seu quinto aniversário. Você consegue adivinhar quais itens-chave serão usados para os NFTs. Você tem a chance de ganhar até 5 NFTs. Isso é legal. Isso tudo é gratuito, tá, pessoal? E aqui tá falando da prova de reserva, que é a segurança e transparência da CoinEx. Iluminar todos os países. Tem um outro eventinho aqui também. Aqui do lado, tá falando tudo. Eu não vou entrar em detalhes, porque os links vão ficar na descrição. Para não ficar aquele vídeo longo, aquele vídeo cansativo. Então, você entra no link e fala, ah, eu quero participar desse, eu quero participar daquele. E você escolhe qual evento da CoinEx de 5 anos você vai participar. Pessoal, eu quero agradecer demais a todos vocês que estão apoiando o canal, que estão deixando aquele like, que estão participando, compartilhando os vídeos. E que a gente traga muito mais coisas aqui nesse ano que tá chegando, né? Tá logo aí, né? 2023. 2023. E nesse tempo que eu tô na CoinEx, né? Nesse um ano de CoinEx, a gente viu, nesse pequeno tempo que a gente tá, a gente já viu grandes mudanças, grandes melhorias na CoinEx. Tem o AMM, tem o Mercado de Futuro, tem vários mercados que você pode estar investindo nas suas criptos e tá sendo lucrativo pra muita gente. A galera aqui do grupo aqui tá soltando fogos esse Natal e eu espero que o seu Natal esteja assim também. Se não tiver esse ano, né? Não tiver sendo legal e tal, não tem problema, cara. Ano que vem tá aí, é mais uma chance que você tem de conseguir coisas melhores, né? De melhorar ainda mais a sua vida ou de mudar a sua vida. Às vezes você não tá vivendo um momento legal, você pode mudar, tá? Basta você querer, basta você colocar a ação na sua vida. Pessoal, quero agradecer demais, meus. Eu não me canso de agradecer a todos vocês. É um vídeo que nem tem edição, é purinho mesmo. Só pra falar desse evento de aniversário da CoinEx, onde vocês podem ganhar um presentão aí, né? No final do ano. E agradecer, só gratidão. Quem entrar em contato comigo tá o e-mail, espero vocês aqui no grupo do Telegram pra gente bater aquele papo gostoso e 2023 bombar ainda mais. Vou ficando por aqui, valeu, falou!